Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo Cardoso do canal Vlog de TI e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como alterar o nome de exibição da conta de um usuário no Windows 10. Vamos aqui no menu iniciar, eu vou abrir as configurações do usuário aqui só para mostrar para vocês. Então, menu iniciar, essa engrenagem aqui. Vamos em contas e aqui o meu nome está Rodrigo Cardoso. E aqui eu não tenho opção para fazer a alteração, tem apenas meu nome, informa que é uma conta local e que está no grupo de administradores. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar a tecla da bandeira do Windows mais a tecla R e vai abrir aqui o menu executar. Eu vou digitar aqui Ctrl Panel, exatamente dessa forma aqui que vocês têm que digitar, tá? Ctrl Espaço Panel e vou apertar o OK. Aqui no painel de controle, se for a primeira vez que vocês abrirem o painel de controle, ele vai estar exibido dessa forma. Por categoria, por uma questão de costume e facilidade, eu clico aqui em categoria, exibir por. E coloco em ícones grandes. E aqui eu vou localizar esse item, contas de usuário. Aqui nessa tela, eu vou localizar esse item aqui, alterar o nome da conta. E aqui, ele me pede para digitar o novo nome de conta. Eu vou colocar apenas Rodrigo e vou clicar em alterar nome. Aqui ele já mostrou somente Rodrigo. Eu vou fechar essa janela, vou fechar aqui essa janela de suas informações. Vou abrir novamente, apenas para vocês visualizarem que o nome já foi alterado. Então, contas, já está apenas Rodrigo. Para a alteração ser efetiva em alguns locais, por exemplo, aqui em menu iniciar, para o mouse em cima, ele mostra aqui Rodrigo Cardoso ainda. Eu tenho que clicar aqui, clicar em sair. Ele vai sair do usuário. E a partir de agora, quando eu logar novamente, ele já vai mostrar em todos os locais o nome novo. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no like. Dúvidas ou sugestões, basta deixar no campo de comentários aqui embaixo do vídeo. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!